Música Livrei de os guerreiros da antiga da torcida Eles que se curam tão velho O verdadeiro poder Ele foi concedido A luz do rap busca a vista do meu inimigo O que cantou vai colher E quem colheu já ouviu Representando a força joga mais temida Do Brasil Falou do palco pra ele Corrompeu a família Que é dele, tá guardado Se prepara pra guerrilha Não adianta se esconder na casa do caralho Não quero ver botar a cara em São Januário Em qualquer jogo que tiver Já é pó de li Te procurei na Bariri Cadê você? Não tava ali Não adianta se esconder Cambada de filha da puta Pode que me esqueça E se fregói assiste de tribuna Cada jogo que faça Te procuro de novo Seja contra o Fluminense E até com o Botafogo Contra o Ruzinho Não se esconde não É jogo muito violento E não é não tem não Deixa passar Deixa passar Nosso bonde é qualidade Não é quantidade Você pagou com traição A quem te deu a mão Agora sente o gosto A barco da revolução Deixa passar Deixa passar Pela saca Comédia não vem pro lado de cá O verdadeiro poder Verdade é conquistado Desgate, trastor é força Jovem do Vasco Inverta, mas não quebra Estamos recuperados Felipe é da antiga Força jovem do Vasco Lembra de antigamente? Pateu um flash De repente O resgate da história Fez isso com a gente O bonde sempre foi bom Eu tô voltando ao passado Lembro de um pela saca Eu fico logo bolado Zero poder ao comédia Olho maior do que a cara Carro zero Dinheiro Rachou nossa cara Babaca comédia Não leva um malote De Fox Zero Meteu Perno A massa logo sacou Meu bonde te percebeu E fudeu A força apareceu A bachada a oeste Centro sul ou na norte Vasco indo pra sempre Seja na vida ou na morte Bonde da disposição Pela saco que corra O resgate da história É o lado negro da força Deixa passar Deixa passar Nosso bonde é qualidade Não é quantidade Você pagou com traição A quem te deu a mão Agora sente o gosto amargo Da revolução Deixa passar Deixa passar Pela saco Comédia Não vem pro lado De cá O verdadeiro poder Medalha conquistado Resgate Da história Força jovem No lasco Deixa passar Deixa passar Nosso bonde é qualidade Não é quantidade Você pagou com traição A quem te deu a mão Agora sente o gosto amargo Da revolução Deixa passar Deixa passar Pela saco Comédia não vem pro lado De cá O verdadeiro poder Medalha conquistado Resgate Da história Força jovem Do vasco O caso da história Agora Nós estamos aí Não é Pega o marco Quebra Força jovem Pra sempre É assim Tudo é Brinde aos guerras Na tímida Força E aqueles que se foram Então venha Vem Vem Um brinde aos guerreiros da antiga da torcida